A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu morava aqui desde 1984 Era a casa própria? Era, a minha esposa morava em cima e minha sogra morava embaixo Vocês todos foram pra lá? Não, a minha sogra já foi pra cá Porque ela aguardou mais um pouco Porque eles falaram que ia mandar nós lá pra Cosmo Pra Cosmo tinha duas opções pra ir, né? Ou pra Cosmo ou então pra Sepitiba Então quer dizer, a minha esposa escolheu pra Cosmo porque era mais próximo daqui um pouco, né? Aí o que acontece? Depois que mandou nós pra lá no primeiro leva Aí eles não mandaram mais ninguém pra Sepitiba E foram arrumar o vídeo e botaram o restante aqui Parabéns, né? Que aqui eram pra botar nós aqui mesmo Agora jogaram nós lá pra cima Pô, foi uma covardia que fizeram com nós mesmo, tá entendendo? Quanto tempo leva pra se chegar então? Pô, eu levo de trem, por exemplo, Dentro de semana eu levo uma hora e meia mais ou menos Porque é direto, né? Eu pego o trem direto Agora dentro de final de semana No final de semana eu levo duas horas pra ir Que é parando 24 estações daqui pra lá Você trabalha com o quê? É 28 estações daqui pra lá Você trabalha com o quê? Eu trabalho com a Teletulho Tirando entulho aí pro pessoal aqui Eu tenho aqui uma freguesia muito forte aqui, entendeu? Que eles até telefonam pra mim Quando eu tinha meu celular eles ligavam pra mim Pra eu poder vir pra cá na casa deles tirar os entulhos Não tô quer dizer, minha freguesia tá toda aqui O único modo de sobrevivência que eu tenho é isso Tá entendendo? Aí quer dizer, eu tenho que descer pra cá Coisa aqui, inclusive agora pra senhora vir Aqui, ó Tô com isso aqui pra poder pagar, ó Na minha conta de água De luz De luz, é Ó, deu setenta e setenta e pouco Setenta e pouco reais É, sessenta e três Acho que é sessenta e quatro Com mais dez de iluminação É sessenta e três e noventa Setenta e três, né? Mas é que dez aqui é de... Iluminação pública É É Então, quer dizer Eu tô aí capinando pra poder pagar isso aí, tá entendendo? Oitenta e pouco de juros de condomínio, né? Não, de condomínio lá tá vinte e pouco A partir desse mês Agora vocês vão pagar a água também, né? Ó, vou pagar a água também Quer dizer, e aí? Como é que fica aí? Meu trabalho é esse daí Qual a sua renda mensal? A minha esposa não trabalha A minha renda mensal é Vou botar assim pra senhora o quê? Eu arrumo por dia Às vezes eu arrumo oitenta reais por dia Às vezes eu arrumo oitenta Às vezes eu arrumo dez Dez reais, tá entendendo? Depende do dia É assim, pô É De trabalho Tem tudo pra tirar ali Tem uma casa ali fazendo... Fazendo obra Tem tudo pra tirar Eu vou tirar agora quando não tem Vou sobreviver de quê? Papelão baratinho, né? Ferro ainda dá mais ou menos duzentos quilos Não dá pra arrumar pelo menos alguma coisinha Pra levar uma carne pra casa E, pô, aí tem aquelas dívidas de lá Indo de cima pra poder pagar lá Pô, pelo amor de Deus, cara Essa boa coisinha que fizeram com nós Pra jogar nós pra lá Seria até melhor mesmo morar no barraquinho aqui Do que morar no apartamento lá A verdade é essa